Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos acarnecedores, mas tem o seu prazer na lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Glória a Deus! Mesmo que você não fale inglês, eu não entendo o que a gente cante. No seu coração, diga o que esse refrão diz. Eu quero dizer pra você, Senhor, que eu acredito em você. Que eu te amo. Que mesmo que eu não consiga ver, eu acredito que o Senhor me ama. Não interessa nada. Você sempre será o meu Deus. Glória a Deus!